O mundo está mudando. Logo, só haverá os conquistados e os conquistadores. Pantera Negra traz novas e grandes propostas para o universo cinematográfico da Marvel. Com um casting diferente predominantemente negro e com tantos temas populares em debate, será que Pantera Negra realmente consegue alcançar tudo aquilo que almeja? Nós da Central assistimos o filme e agora você confere o nosso veredito de Pantera Negra. Em Pantera Negra temos a direção de Ryan Coggle, que nos mostra o equilíbrio entre o cômico, o drama e a cena de ação. Ele entrega uma direção cheia de estilo, quebrando o que muito se via em filmes de heróis, sem piadas a todo momento e deixando os personagens, até mesmo os vilões, mostrarem os seus lados e motivações. Michael B. Jordan como Killmonger nos mostra um vilão humanizado e determinado, e que mesmo não concordando com seus métodos, nós entendemos as suas razões e os seus meios. Temos Chadwick Boseman como T'Challa, que também nos faz enxergar um rei e um herói humano, com incertezas, dores e angústias por causa de suas decisões já feitas no passado. E ele decide que para fazer o melhor para o seu povo, ele precisa esquecer o passado e refazer o presente. Em Pantera Negra não há espaço para sarcasmo ou piadas. Esse é o filme mais politizado feito pela Marvel, um filme corajoso e maduro, trazendo um grande elenco predominantemente negro, dando forma e voz ao que muito não se via devido a uma Hollywood conservadora. Temos personagens fortes e reais, e não há espaço para personagens rasos, que entram em cena e somem. Todos ali estão ligados e têm seus momentos. Temos muitas personagens femininas fortes, como Leticia Wright, como Shuri, irmã mais nova de T'Challa, trazendo para a trama uma personagem inteligente, leve e divertida. Temos até um gostinho do universo da espiã Nakia, feita por Lupita Nyong'o. Uma mulher forte, destemida e decidida, trazendo algumas cenas de ação e um toque de romance para a trama. Todos os personagens trazem um pouco de si para cada situação, sendo algo completamente orgânico e gostoso de acompanhar nas telonas. Com uma direção bem sucedida, mesmo Ryan Cogler não se arriscando tanto nas cenas externas com o Chroma Key, também temos um figurino incrível, e a trilha sonora não fica para trás. Ela se molda naturalmente ao mundo de Pantera Negra, se encaixando perfeitamente nas cenas e momentos do filme, sem destoar da trama. Uma trilha sonora que foi produzida em conjunto por Ludwig Corrigson e Kendrick Lamar. No fim, Pantera Negra é o filme que a Marvel precisava produzir. Uma trama rica, cheia de reviravoltas, atual, com representatividade, personagens profundos e apaixonantes, nos trazendo, numa forma pura, questões políticas, culturais e sociais. Para mais análises de filmes e jogos, é só você checar o quadro O Veredito, o Padro aqui no canal. E para mais do mundo dos filmes e jogos, é só você se inscrever aqui na Central. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais. E aí